Salve rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo pra indicar pra vocês um joguinho que através deles você consegue ganhar dinheiro rapaziada, apenas convidando seus amigos e o bom deles rapaziada é que eles pagam por Pix e assim que você logar a tua conta você já vai ganhar 5 fichas que valem a 5 reais rapaziada tô com 6 aí porque eu já fiz o login em um dia e já ganhei mais um e pra você compartilhar o seu código rapaziada é só você vir aqui e convidar seus amigos copiar aqui o link ou você copia o código e envia pra eles convidando 10 usuários rapaziada você vai ganhar 10 reais se você convidar 100 pessoas você vai ganhar 150 reais e pra sacar é muito simples rapaziada, você vai clicar aqui ó uma de vocês vai tá escrito sacar né mais bank account e aqui você vai colocar teu CPF, teu tipo de chave Pix, teu e-mail, teu número de celular e salvar aqui rapaziada pra você baixar rapaziada, tá deixando meu primeiro comentário fixado ou aí no primeiro link da descrição rapaziada, é isso aí tipo um vídeo, obrigado, até a próxima até a próxima até a próxima até a próxima Tchau. 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 Tchau.